A Defesa Civil demoliu os imóveis da Ladeira Bonfim, que apresentaram risco para a população. Algumas casas tiveram a estrutura comprometida após as chuvas, do início da semana. Veja com o repórter Alan Garcia. A Ladeira Bonfim está diferente. Os imóveis que existiam aqui foram demolidos depois de uma análise coordenada pela Defesa Civil. A demolição se faz necessária para que o risco ali existente venha a ser eliminado. Então, nós tínhamos há cerca de 10 dias atrás um cenário de um colapso de uma laje que pertencia a uma oficina. E nesse colapso, essa laje danificou uma edificação também ao lado. Essa edificação que foi construída de forma bastante irregular, sem utilização de nenhum pilar, de vigas de concreto, enfim. E por esse dano causado por esse desabamento, essa edificação também corria o risco de colapsar. Então, diante desse cenário, nós tomamos a decisão após, é claro, a visita do CREA, do IBAP, da Semifra, Sedete e relatórios dos nossos técnicos, dos nossos engenheiros, que apontavam esse risco. E aí determinamos a demolição. A demolição foi já concluída. A Defesa Civil afirma que todos os imóveis previstos na demolição foram destruídos e que a Prefeitura de Maceió tem mantido contato com as famílias que moravam ou trabalhavam aqui. A nossa diretoria social fez todos os atendimentos necessários devido às comunicações, tanto a comerciantes quanto também a inquilinos e a moradores, trazendo para eles os benefícios que a cada um competia. É claro que por parte do proprietário houve inicialmente uma recusa, mas isso continua sendo assistido pela nossa Defesa Civil. Ontem, essas mesmas pessoas negaram essa informação. Porque eles falam, ah, não, mas tem um aluguel social, ok. Ah, tem um programa de habitação, ok. Mas isso aconteceu tem dez dias, pouco mais de dez dias. Não é nem tempo suficiente para você tirar uma vida. É uma vida que está aqui, né? Como meu pai já falou, são mais de 40 anos. Então, como é que se tira uma vida de um lugar em 40 anos, em dez dias? Não existe. Com o trabalho finalizado aqui, a Defesa Civil liberou o trânsito. A ladeira Bonfim não está mais interditada. Mas quem chega perto dessa montanha de entulhos, assim como nós, faz a seguinte pergunta. Será mesmo seguro passar? Não é arriscado aos motoristas e pedestres que tanto utilizam essa via para chegar no Jacintinho? A Defesa Civil garantiu que os entulhos não apresentam risco para quem passa pela ladeira Bonfim. Essa foi a resposta que a gente teve, mas esperamos que em breve isso seja removido, né? Afinal, o sentido é de fazer a demolição e depois a devida limpeza. Até porque depois esse acumulado de entulho pode representar um problema para quem vai passar por aí. A gente já sabe que problemas são esses, né? Onde tem lixo e entulho acumulado, tem animal peçonhento, isso se espalha, as pessoas vão mexer e bagunça tudo. Então, o interessante é que depois a área também passe por uma limpeza, não é verdade? É isso que todo mundo espera.